O que? É bravão Caralho, a voz tá batida Toco pau na boca Uuuuh, rapaz cara Agora que eu tu manda mensagem? Chama Caralho Ela me arrola Chamei 3 vezes Ah é, pioca É o Vinicim, viado Vinicim da Luz, lá da Roderl Tô jogando pra subir o ruxadão Pra descer Lateral esquerdo Tô no meio termo mano Eu tô jogando aqui pra ganhar Não gosto de jogar pra perder não Tô jogando praser Pra eu falo porra, agora vou foca O cara começa a pedir E aí Caramba, a gente tá com aquele Porra, o Victor Pardo tá abaixo Tá com o salão Quebra, quebra ali É só o cara Apertou agora um pouco, o cara tá caindo Pô, meu filho E a Roberta, mano O que? E o Roberto? O Lucas faltou? Que que tem? Marola, né? É, caralho. Sai de mim, calma. Porra, nunca vou trabalhar. Tudo bem, calma. Foda, sem fone, meu telefone fica baixinho quando ele me deu. Vou chupar, vai. Vou chupar. Que modo de ligação, né? Essa merda. Se eu ligar o microfone já era um espaço ali, ó. O estilo fica baixinho. Olha a voz, olha o de rio, calcão. Foda, mano. Foda, mano.